Se assim como eu, você ama um dorama chinês, já deixa um lugar especial na sua lista, porque no vídeo de hoje, vamos te contar quais, são as melhores produções chinesas, que chegaram nesse mês de setembro. Olha, não é por nada não, mas os chineses estão arrasando nas estreias desse ano, então se eu fosse você pegava uma folha bem grande, porque eu garanto que hoje você vai sair desse vídeo com mais de uma indicação na sua lista. E antes de contarmos quais, são as novas estreias desse mês que valem a pena, deixa o like e, se inscreve no canal, porque isso me motiva a continuar trazendo cada vez mais vídeos pra vocês. Dica boa, é dica compartilhada, e, é por isso que hoje, vamos começar nossa lista com, eu não sou ninguém, uma pérola escondida que acaba de chegar nas nossas telinhas. Vale dizer que esse não é um dorama de romance, mas ainda assim, se você gosta de uma história sobrenatural com muita ação, e um pouco de artes marciais, então essa definitivamente é uma boa pedida. A trama gira em torno de um jovem comum, que se envolve em um mundo sem precedentes, quando o corpo de seu avô desaparece misteriosamente. Enfrentando a perseguição inesperada de uma organização implacável, e o súbito aparecimento de uma garota enigmática, ele decide não esconder mais seu superpoder. À medida que investiga o passado de seu avô, ele gradualmente se torna parte do mundo dos estrangeiros, onde os mistérios da história começam a desvendar. Pra galera que gosta de um dorama com romance fofo e inocente, iremos contar esse mês com a estreia de Meu colega de quarto irritante. Um dorama escolar que foca principalmente na jornada de uma jovem de 17 anos, que vê sua vida dar uma guinada quando no seu primeiro ano, ela conhece um jovem irritante, que não só trouxe azar para sua vida, como também se mudou para sua casa e ocupou seu quarto. Inicialmente ambos começam com o pé errado, e não suportam estar no mesmo ambiente. No entanto, não demora muito para que ele faça amizade com outros alunos da escola, fazendo com que ela acabe ficando isolada. Apesar de ambos se odiarem, ambos são obrigados a conviverem juntos, já que moram na mesma casa e possuem os mesmos amigos. Por isso, à medida em que trabalham juntos no campo, enfrentam desafios, estudam e perseguem seus sonhos lado a lado, ambos começam a se aproximar gradativamente. Fiel é a indicação perfeita para aquela galera, que ama um dorama histórico com investigação e suspense. Vale dizer que esse dorama é estrelado pela mesma atriz que fez o drama, aqui nos encontramos novamente, que inclusive também estreou esse ano. Então acredito que podemos dizer, que esse dorama talvez, possa ser tão bom quanto o drama, livro de casos misterioso da Lotus. Mas enfim, voltando à nossa indicação, esse dorama segue a jornada de uma jovem que colocou sua reputação em risco, para processar um homem rico e poderoso. Contudo, após inúmeras tentativas fracassadas, ela decide cometer suicídio para provar sua inocência. Sete anos depois, nove pessoas intimamente ligadas ao caso dela se reúnem, para dar início a uma história de vingança. No processo, as lutas da jovem, que foi enterrada no tempo, emergem gradualmente. Apenas dance, é um dorama que foge um pouco das mesmas histórias repetitivas, e retrata a história de amor entre dois jovens bailarinos. O drama tem início, quando uma jovem bailarina brilhante deixa sua cidade natal, para ingressar em uma das principais escolas de balé da região. Ao chegar lá, ela impressiona a todos com uma execução perfeita e é aceita na escola. Porém, durante sua jornada de praticar dança e perseguir seus sonhos, ela conhece um jovem bailarino que, assim como ela, é um dançarino talentoso, contudo ele é uma pessoa fria, que prefere manter distância de tudo e todos. Mas o que acontece, quando ambos tiverem que trabalhar juntos, para enfrentar o teste final das competições internacionais de balé? O Vento Sul sabe, é uma das estreias mais aguardadas desse ano, e não é à toa, que essa produção tem feito muito sucesso desde que estreou. Inclusive se você está acompanhando esse dorama me conta aqui embaixo o que está achando. Aqui a história começa um ano atrás, quando um jovem bonito, que estava procurando uma planta com propriedades medicinais extraordinárias esbarra em uma médica em missão humanitária em um país em desenvolvimento. Por causa de um mal entendido, ambos começam com o pé errado, porém à medida em que se conhecem melhor, ambos começam a se sentir atraídos um pelo outro. Contudo, por causa de algumas circunstâncias, ambos se separam. Até que um ano depois, eles se reencontram, em circunstâncias muito diferentes. Eles mais uma vez, sentem o impulso do romancier, decidem tentar fazer o amor funcionar pela segunda vez. Mas à medida que reacendem a sua relação, ela faz descobertas surpreendentes, e perturbadoras, sobre a morte dos seus pais. Minha jornada até você, é figurinha carimbada aqui no canal, acredito que vocês já devem estar até cansados de tanto me verem indicando esse dorama, por isso dessa vez, vou apenas resumir a história para não ficar muito cansativo. Basicamente esse é um drama de romance, suspense, e mistério que tem início, quando uma espiã se infiltra no palácio para cumprir uma missão. No entanto, ao chegar lá ela, se depara com um nobre rebelde e, se apaixona por ela. Vale dizer que esse dorama é protagonizado pelos mesmos atores que fizeram o drama, Amor entre Fada e Diabo, e ele segue muito o estilo sombrio do drama coreano Alquimia das Almas, então acredito que não preciso dizer mais nada, para te convencer a dar uma chance para essa produção. Lembrando, é claro, para não se esquecerem, de que foi ao ar essa semana, nossa primeira edição do ano com indicações de doramas, para assistir de graça no Viki. Então se você não assistiu ainda, não deixe de conferir, porque tem muita indicação lá, que o Viki pode tirar da versão gratuita a qualquer momento. Então não deixe para depois. O link do vídeo está na descrição. Prezado Senhor Recluso é um dorama curtinho sobre uma blogueira que se apaixona por um possível candidato a monge. O drama tem início, quando uma blogueira perde vários contratos por causa de uma concorrência desleal. Desesperada e sem ter a mínima ideia de quais seriam seus próximos passos, ela vê uma luz surgir no fim do túnel, quando conhece uma pessoa rica de segunda geração, que abandonou uma vida luxuosa, para viver em reclusão em uma montanha e cultivar chá. Preza em um beco sem saída, ela se vê obrigada a aceitar a missão de fazer, com que um herdeiro ignorante em relação aos assuntos mundanos, retorne ao mundo mortal e herde os negócios da família. Embora inicialmente fale, aos poucos ela vai se aproximando de seu estilo de vida, enquanto que em paralelo, os dois se aproximam também. Luz do Sol ao meu lado, é um dorama que indiquei bem recentemente para vocês aqui no canal, então vou resumir a história dessa vez. Esse drama foca principalmente na história de amor entre uma conhecida diretora de publicidade, e um novato no setor, um dia se cruzaram aleatoriamente dentro de um restaurante. Um acabou de terminar um casamento, enquanto o outro esperava que um amor finalmente desmoronasse. Esses dois estranhos eventualmente desenvolveram um vínculo, e começaram a embarcar em uma jornada de crescimento sublime e romance emergente. Amor para sempre, é um dorama protagonizado pelos mesmos atores que atuaram no drama, A Vingança da Empregada, mas não se engane pensando, que as histórias têm alguma relação, pois essas são duas produções independentes. Esse drama é sobre uma jovem herdeira rica, que é linda, alegre, inteligente e direta. Ela tem tudo o que uma pessoa poderia desejar, incluindo um namorado dedicado. Mas sua vida muda drasticamente, quando ela passa por mudanças familiares, e precisa se tornar mais forte não apenas para enfrentar a adversidade, mas também a traição de seu namorado. Enquanto isso do outro lado, temos um estudante de medicina brilhante, que tem sucesso em tudo o que faz. Ele é bonito, perspicaz, frio e misterioso, e está disposto a fazer de tudo para protegê-la, e ajudá-la nas sombras. Minha Noiva Eterna, é um dorama de, era republicana com um casal que possui uma química pegando fogo, e algumas cenas quentes. O drama foca na história de um jovem marechal, que deveria se casar com a filha de um rico empresário. No entanto, a noiva morre misteriosamente no dia do casamento. Porém, a família da noiva, não queria perder essa oportunidade lucrativa, e por isso decidiram forçar uma de suas empregadas domésticas, a se casar com o jovem marechal. Apesar de ter sido forçada a entrar em um casamento com um homem que ela mal conhecia, ela se esforça para que o relacionamento dê certo, e aos poucos começa a se apaixonar por ele. Porém, talvez ele não seja o homem que ela acreditava ser. Agora me conta aqui embaixo qual, o próximo dorama que você vai começar a assistir. E se esse vídeo te ajudou deixa o like e, se inscreve no canal, também não se esqueça de compartilhar com aquela amiga que ama um dorama chinês, para que ela possa ficar por dentro de tudo sobre os doramas chineses. Um grande beijo pra vocês, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho